A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no meu canal e que a paz venha reinar na casa de cada um de vocês hoje vou estar trazendo mais um vídeo sobre versículos, sobre o amor de Deus, sobre a gratidão de Deus acompanha o teu vídeo até o final porque está bem bacana e se gostar já deixa o like e se não for inscrito, se inscreva no canal para estar me ajudando Amém? Dei graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens Salmos 107, versículo 8 O versículo 8 do Salmos 107 nos encoraja a dar graças ao Senhor por sua bondade e maravilhas em relação aos seres humanos é um chamado para apreciar e valorizar as bênçãos que Deus nos concede diariamente é um convite a gratidão em face de todas as circunstâncias da vida, boas ou más pois reconhecemos que Deus é bom e faz coisas maravilhosas em nossas vidas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna João 3,16 João 3,16 expressa a mensagem expressa a mensagem central do cristianismo que Deus enviou seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos pecados do mundo e que todo aquele que nele crê terá a vida eterna esta mensagem destaca a gratuidade e a magnitude do amor de Deus por toda a humanidade ofereçam sacrifícios de ações de graça e anunciem com o cântico o que ele fez Salmos 107, versículo 22 o salmo 107, versículo 22 diz ofereçam sacrifícios de ações de graça e anunciem com o cântico o que ele fez o salmista está exortando o povo a oferecer ações de graça a Deus e proclamar o que ele fez em suas vidas o salmo destaca o amor e a fidelidade de Deus para com o seu povo e encoraja a confiança nele em meio às dificuldades e desafios da vida o versículo é uma questão em questão é um convite para louvar a Deus por suas bênçãos e testemunhos de sua bondade e graça então esse foi o vídeo de hoje se você gostou do conteúdo já se inscreva no meu canal deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo valeu e até o próximo vídeo Deus abençoe a todos